Neste vídeo vamos falar sobre o interesse do galo em um atacante brasileiro que está no México, jogador de velocidade, pra mim, bom jogador. Vamos falar sobre isso? Assista o vídeo até o final, já deixa aquele like agora, ajuda demais o nosso trabalho. Tamo junto, obrigado pelo like. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, sempre que eu postar um vídeo, você será notificado no seu celular. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento de Aquabit, o melhor e maior parque aquático de Minas Gerais, fica na Grande BH, pertinho da cidade do galo. Tem aí os toboáguas, né? Pra criançada então é espetacular, tem a praia artificial, gente, é incrível. Então aproveite agora, faça sua cota de amante prêmio, primeiro, 50 anos pra você e sua família, Segundo, os chalés que em breve estarão prontos e você vai poder curtir aí durante o ano. E você vai poder ter essa comodidade de poder ir todos os dias da semana, o dia que você quiser, você vai lá com a família, curte, né? Que aí um dia de semana mais tranquilo, vai lá final de semana e o bicho pega, é bom demais, gente. Aproveite agora, 31 994068018, Aquabit, Ronaldinho já tem a sua cota, faça a sua cota na praia de Minas, Aquabit. Bora então trazer essa notícia, bora trazer essa informação vinda lá do Sul em primeira mão, tá? Tá aí na tela, jornalista Tales Andrei e também o Diego Torbis, eles postaram a seguinte notícia. Visando 2024, o Grêmio buscou informações sobre o atacante Moisés, de 27 anos, desculpe, do Cruz Azul do México. Ex-Fortaleza tem contrato até junho de 2026 e além do Tricolor, outros clubes também sondaram. Atlético Mineiro e São Paulo estão entre elas. Vou trazer várias informações, inclusive sobre a questão do São Paulo também. E aí, ó, tá aí o Moisés, né, no Cruz Azul. Vamos lá, o Henrique Muzo também trouxe a informação, ó. Atlético consultou a situação do atacante Moisés, ex-Fortaleza e agora no Cruz Azul do México. Em contato com uma fonte, a mesma confirmou o interesse do Galo no jogador. Sobre o Atlético, o clube alega que segue buscando alternativas no mercado e destacou que em relação a Moisés não há chances nesse momento. Clube mexicano só libera o atleta se for vendido. Então tá aí, nesse momento, segundo a informação, complica a questão do Atlético. Eu já vou trazer o motivo, tá bom? Vamos lá, o Alexander Vieira, outro jornalista, né, agora que cobre o São Paulo. São Paulo consultou a situação do atacante Moisés, que se destacou no Fortaleza e atualmente está no Cruz Azul. Isso aqui, ó, tem a ver com o Atlético também. Jogador perdeu espaço no México e está buscando novos caminhos para 2024. Apesar disso, o Tricolor ouviu que o clube mexicano pretende um negócio apenas por venda, sendo inviável em um primeiro momento, tá? Tá aí o Moisés, daqui a pouco eu vou trazer valores pra você. E aí o Planeta do Futebol, através aqui do Caio Blois, Caio Blois, do Trivelo, também trouxe informação. Falando de Fluminense, Grêmio, Fortaleza, interessados no jogador. O jogador vem sendo pouco utilizado no clube mexicano e o desejo do seu staff é trazê-lo de volta para o Brasil. Moisés tem salário de 90 mil dólares, 437 mil reais por mês no México. O clube que quiser a sua contratação terá de arcar com 100% dos vencimentos e pagar pelo empréstimo ou pela compra. Você viu que a princípio eles querem aí a compra do jogador, vender o jogador. Alguns números dele, eu já vou trazer valores, tá? Ele no Cruz Azul muito mal mesmo, aí em 2023, né? 19 jogos, 2 gols, 1 assistência. No Fortaleza, se você pegar 2022, por exemplo, 66 jogos, 47 como titular, 16 gols, 7 assistências. No Fortaleza ele foi muito bem, jogou na Ponte Preta também, né? 53 jogos, 13 gols, 5 assistências. Ele é mais um atacante de lado, joga muito pelo lado esquerdo, tá? Você tá vendo aí no mapa de calor dele. Ele joga mais pelo lado esquerdo. E aí, se a gente olhar aqui o transfer market dele, 27 anos, 1,75, avaliado 1 milhão e 300 mil euros, tá? A grande questão, tá aqui, né? Que joga mais pela ponta esquerda. A grande questão é a seguinte, ó. Ele foi vendido por 4 milhões e meio de euros. Mais de 24 milhões de reais, se não me engano, para o Cruz Azul. Ou seja, é um valor considerável, um valor bem considerável, né? Então, torna-se realmente inviável se algum clube, quer dizer, só o Atlético, né? Algum clube não. Talvez o Grêmio invista, outro clube invista. Mas o Atlético torna-se inviável por quê? Eu também não acho que vale você pagar um valor alto, acima de 20 milhões. Seria mais da metade, é o que o Atlético estava para pagar com relação ao Scarpa, né? Mas o Scarpa é um jogador diferente, um jogador que é acima da média e tudo. O Moisés é um bom jogador. Se ele viesse para o Atlético por empréstimo, se o Atlético conseguisse que ele venha para o Clube por empréstimo, eu acho que seria uma contratação muito interessante. Por quê, Beto? Ele é craque? Não. Ele é muito bom jogador. E para um time que deverá manter o Felipão, se o Felipão vai continuar no Atlético ano que vem, um jogador como o Moisés seria muito útil. Se você pegar, tem um vídeo, por exemplo, com todos os gols dele, eu não posso passar aqui, mas no YouTube você acha rapidinho. Um vídeo dele com todos os gols no Fortaleza, tem alguns gols em que ele parte quase que do campo defensivo, em velocidade, tem um contra o Fluminense que foi assim, em velocidade, dribla o zagueiro, sai na cara do gol, do Fábio, faz o gol. Então, assim, ele é um jogador de muita velocidade, de contra-ataque, contra-ataque ele é muito forte, pela velocidade, pelo drible, né? Um jogador, eu acho interessante, se você vai jogar de forma reativa. É um bom jogador para você ter no elenco. Titular, eu acho que ele não seria nesse momento, não chegaria como titular, mas seria muito importante você ter esse jogador para quebrar linha, para velocidade, para contra-ataque. Então, assim, para encerrar, eu acho que, por empréstimo ou então, que fosse uma compra, mas um valor mais baixo, um investimento mais baixo, eu acho que poderia ser interessante. Agora, pagar acima de 20 milhões, como o Cruz Azul pagou, eu acho que não vale. Aí eu buscaria, então, uma outra solução de um jogador com mais qualidade, um jogador de mais nome aí, e, obviamente, mais futebol. Mas, como eu disse, para mim, o Moisés é um bom jogador, seria interessante ter ele no elenco, né? Temos que lembrar que o Atlético não tem dinheiro infinito, como eu vejo, por exemplo, o Flamengo, que pode pagar quase 100 milhões no Nicolas de la Cruz. O Atlético não tem essa condição. Então, tem que encontrar algumas alternativas no mercado, e eu acho que o Moisés é uma boa alternativa, não à toa. Fluminense, Fortaleza, Grêmio, São Paulo, todos interessados no jogador. Mas eu quero saber a sua opinião. comenta aí, deixe nos comentários o que você acha, né? Claro, comente se você acha que ele é uma boa para o Atlético em relação a investimento, empréstimo, o que você pensa? Ou se não é uma boa, o Atlético não deveria nem tentar. O Atlético tem interesse, mas como trouxe a informação, nesse momento fica inviável. Mas tudo pode mudar, né? O próprio Grêmio está aí, né? O São Paulo tem interesse, as conversas podem acontecer, e quem sabe um clube aí não convence, né? O Cruz Azul a emprestar com o passo fixado, algo desse tipo, e o jogador acaba vindo. Vamos ver, né? De qualquer forma, está aí, né? Quero saber a sua opinião. Comenta aí, estamos juntos. Agradecer a todos aí pela audiência. Deixe aquele like no vídeo, curte o vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, clique na tela, pois tem um vídeo aí com informações sobre Savinho e sobre Patrick, que eu postei ontem aqui. Informações interessantíssimas aí do Galão. Lembrando que hoje, 21 horas, tem debate Galo ao vivo. Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima, tamo junto, valeu pessoal, fui!